No branqueamento da batata asterix, a água deve ficar abaixo de 100 graus? Cara, não faz diferença, não faz muita diferença, ela precisa chegar no processo de ebulição, tá bom? Então quando ela chega no processo de ebulição, quando essa batata está na medida entre 10 e 11, o corte de 10 e 11, ela vai já ter feito o processo de cozimento no interior dela, tá? 100 graus vai demorar muito o seu processo, tá? É simplesmente isso, então assim, 100 graus até 150 graus ali, tá bom pra você fazer, não tem muita diferença não, tá? Porque é uma batata muito fina, então trabalhar com 100 graus só vai demorar seu processo, tá ok? Isso falando de água, tá? Isso é branqueamento na água, pessoal, não estamos falando de branqueamento em gordura, branqueamento em água, tá? Então pode trabalhar com 100 graus, vai demorar mais, só que o ideal seria de 100 graus, 150 graus aí, não tem diferença não, tá? E outra coisa também, é nessa variação que você vai ter que entender, por isso que eu falei que tem dois processos, ou eu coloco, entrou em ebulição, eu coloco a batata e faço o branqueamento até estomar, ou coloco ela na água fria e deixo ela fazer o cozimento até o processo inicial de ebulição, beleza? Por que que eu tenho esses dois formatos? Pra entender o que que se encaixa melhor pra cada tipo de batata, aí você vai ter, são experimentos que você vai ter que fazer, não tem jeito, tá bom? Qual o melhor fritador para fritar a batata palito, a elétrica ou a gás? Cara, é difícil dizer isso porque vai por demanda, né? Hoje eu, Rafael Alvoreto, trabalho com todos os meus equipamentos e maquinários elétricos, por quê? Porque eles são, é quase automatizado, né? Eu consigo fazer o preparo ali, eu coloco a batata e eu sei o tempo que ela vai ficar ali, tá? Eu sei tanto tempo que ela tem de fritura, então quando começar a fazer aquele barulho que eu já conheço, aí eu já vou lá e tiro a batata. Se eu estiver trabalhando com gás, tá? Eu tenho que estar lá em cima, por quê? O gás ele tá pegando fogo o tempo todo, ele não para de queimar ali. Então a temperatura, enquanto ele tá pegando fogo, a temperatura só tá subindo, não para, tá? Então eu tenho que ficar, sobe a temperatura, baixa temperatura, sobe a temperatura, baixa temperatura. Eu tenho que ficar equilibrando, isso aí. Essa é a primeira informação. A outra informação é que já existem fritadores a gás que trabalham de forma automática, porque ele tem um termostato que ele faz a liberação, ou ele aumenta a temperatura ou ele abaixa. Ele trabalha igual um fritador elétrico, estabilizando a temperatura correta que você colocar. Se você colocar 150 graus, ele vai ficar com 150 graus ali no fritador a gás. Porém, esses dispositivos ainda são um pouquinho caros, tá? Só o dispositivo é o preço de um fritador. Então, ele é um dispositivo um pouquinho caro para a gente poder fazer essa adaptação. E depende de umas adaptações um pouquinho complexas. Até na loja eu fazia no começo, só que era mais caro, aí eu comprei um estoque grande, aí o pessoal, ah, mas o que é mais caro e tal? É uma máquina boa pra caceta, mano. Ela é boa demais. Trabalhar no gás, às vezes pode ser mais econômico também, mas depende da sua demanda. Aí você tem que calcular quanto eu tô pagando de luz, quanto eu pago no gás, quantos metros cubos de gás que eu tô gastando, quanto que é o preço que eu pago por metro público, quanto que eu pago por quilowatts de energia. Aí você tem que fazer um cálculo. Essa tomada de decisão aí para grande produção, ela é feita através de cálculo, tá bom? E também o que a sua região exige. Talvez a sua região aí não aceita você trabalhar com um gás de ligação industrial dentro da sua cozinha. Aí você tem que trabalhar com elétrico. Então, são essas informações que você precisa ter. Agora, Rafa, se aqui autoriza tudo, e eu quisesse trabalhar, investir esse preço no a gás, vale a pena? Porra, vale a pena demais, tá? Vale a pena demais, né? Só que é mais caro, tá? Só que você tem uma máquina aí, porra, 10 anos trabalhando, sem dó, nem piedade, produzindo muito, mas muito mesmo, sabe? Produzindo muito, muito, muito mesmo. Ele tem um dissipador de temperatura, que é o seguinte. Dentro do fritador a gás que ele tem esse termostato, o que que ele é? Tem uns tubos, que é tipo assim, tá? Ele é um tubão, redondo assim. São três tubos dentro do fritador, ou dependendo do tamanho do tanque, né? Aí, um, dois, três. E o fogo fica aqui dentro. Não fica pegando a chapa. Tem um tubo desse aqui, que fica dentro da gordura. E aqui ele esquenta pra caramba. E quando ele esquenta, ele vai liberando a temperatura pra tudo quanto é lado. Esse daqui, ele tem 30% da gordura, ele aquece. O do meio, mais 33% da temperatura. E o da outra ponta, mais 33%. Ou seja, ele dissipa a temperatura no tanque inteiro. Não é aquele negócio que vai pegando aqui, ó. Por exemplo, tá vendo aqui essa... Acho que nem dá pra ver. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo uma marcação aqui, que esse negócio... Essa rodinha que tem aqui. O quê? O fogo pega só aqui, papai. Aí, quando o fogo pega só aqui, a gordura que pegou o fogo só aqui, ela vai ficar aqui quente. Aí, quem fritar aqui no meio, frita bem. Quem frita nas laterais, murcha, encharca... É, acontece um monte de coisa aí que a batata não fica na qualidade perfeita. Então, tem essas variações. É um fritador maravilhoso pra trabalhar. Mas a gente tá falando de um pouquinho mais de investimento, tá bom? E eu não vejo problema nenhum em fazer. Só que a galera, quando tá começando... Fizer um chororô da peste com essas coisas aí, então nem bato cabeça, não. Mas vale a pena sim. Nesse quesito. Fora isso, verifica quais são as especificações que precisam pra sua região. E aí, você faz seu trabalho.